O Vale do Taquari ganha uma nova opção para os amantes de velocidade. É o Kart Show, localizado no centro de lazer Arroio Grande, em Arroio do Meio. Marcelo Villa, o proprietário do Kart Show. Fala para o pessoal como é que funciona a pista, os karts. Oi, vamos falar um pouquinho então dos karts. Hoje a gente tem disponível seis karts. Hoje nós estamos com uma tabela de preços variáveis, questão de horários, várias opções. Durante a semana, das 14 às 18 horas, das 18 às 22 horas e de sábado, domingos e feriados, das 10 da manhã às 10 da noite. E para quem quiser entrar em contato com vocês do Kart Show, quais são as redes sociais, os contatos? Hoje nós temos o Insta, temos o Facebook, né? E ali aparece o contato, o aplicativo ali, já aparece no meu número de celular mesmo, que pode fazer o contato conosco. Mas hoje eu não vou correr sozinho. Hoje nós temos desafiantes. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que eu tô? Tchau. Tchau, tchau. Acho que foi aí um combinado do Ramiro e também do Caetano. Mas a pista é muito boa, depois que pegamos o jeito dela, só foi conseguir correr bem e sair com a vitória, né? Uma pista que quem olha de fora não acha que ela é tão grande, mas pra quem vai correr aqui, vê que uma pista tem 700 metros, uma pista muito boa, olha pra correr com os amigos, é top. E aproveita, grava aí o seu vídeo correndo aqui e manda pra gente também. Quero ver se você também é bom de braço igual a gente foi.